Fala pessoal, Rafael Forest da Brasil Peaces, sou zootecnista e sócio-diretor e se você tem um lago desse jeito e quer transformar ele nessa belezinha, sem investir em equipamento igual esse nosso cliente aqui entre em contato e dá uma olhada aí no vídeo para você aprender como faz, beleza? Bem gente, como eu disse, eu sou Rafael Forest, sou zootecnista e sócio-diretor da Brasil Peaces nós somos uma importadora e fabricante de equipamentos para piscinas naturais, lagos ornamentais, piscicultura, carcinicultura, tratamento de influentes então nós temos muito material e projetos no planeta inteiro e hoje eu estou aqui na zona sul de São Paulo, no condomínio Aves Raras e eles tinham um lago desse jeito aqui, problemas, veio várias empresas aqui, colocaram equipamento para caramba e ele contratou a nossa consultoria e só com uma bombinha de água, olha o que a gente fez só com uma bomba d'água e instalando os equipamentos da forma correta que ele já tinha então o interessante é vocês saberem que é possível você melhorar a sua filtragem, melhorar a sua qualidade de água e transformar o seu lago nessa belezinha aqui, olha que beleza sem muito investimento, só fazendo as coisas do jeito certo bem, só vou mostrar um pouquinho aqui o laguinho para vocês esse é um lago considerado um laguinho de médio porte vocês veem que aqui no condomínio ele pega uma área relativamente grande esses aqui são os sacos de areia que a gente vai colocar, eu estou com essa cara de acabado porque hoje eu vim passar o Natal com a minha família e estou aproveitando para trazer uma leva de quase 2 mil quilos de areia para o nosso cliente porque vocês estão vendo aqui que tem vários pedacinhos com pouca areia e aí fica crescendo alga está vendo? então é para evitar isso aqui mas olha, esse laguinho gente, a gente veio fazer a consultoria para o nosso cliente fazem uns 20 dias, eu acho que eu vim lá para o dia 5 de dezembro agora é dia 26, Natal não, eu vou passar um ano novo com a minha família, desculpa galera então, e a gente só mudou o jeito de instalação dos equipamentos dele a única coisa que eu vendi para ele foi essa bombinha aqui que vocês estão vendo só isso, de resto, vendemos isso e areia né, lógico então, vocês veem que belezinha, as carpinhas e tudo mais então aqui gente, é importante vocês entenderem o que eu mudei de manejo nesse lago por exemplo, número 1, ração correta o nosso cliente aqui, ele usava a ração de engorda de peixe não pode, tá bom? isso aí não pode porque a ração de peixe de engorda tem muita proteína e acaba deixando muita matéria orgânica, muitos nutrientes na água que ajudam na proliferação das bactérias que fazem fotossíntese e deixam a sua água verde por isso que sua água fica verde, porque as bactérias que vão comer esses nutrientes elas fazem fotossíntese e são verdes, né? então acaba deixando o seu laguinho verde beleza? outra coisa, muito importante instalação de ozônio totalmente incorreta o ozônio foi comprado, foi instalado com uma porrada de bomba e não estava injetando o ozônio então, a gente mudou toda a parte de encanamento pra instalar do jeito certo eu tenho um vídeo só sobre ventures você entra aí no nosso canal da Brasil Pices tem um vídeo só falando sobre isso sobre instalação de ventures então, a gente fez a instalação correta passaram pra esse nosso cliente usar filtro de areia, gente filtro de areia não funciona então, a gente praticamente desativou os filtros de areia e eles estavam com esses filtrinhos aqui, ó o ozônio jogando, né? jogando o ozônio dentro do filtro biológico aí o que que estava acontecendo? o ozônio jogava dentro do filtro biológico matava toda a biologia do lago e a água ficava verde pra caramba então, assim, nós fomos a terceira empresa que eles contrataram a única que resolveu que a água parece que ela está verde, né? mas ela está transparente, ó tá vendo? ela está verde por causa que o fundo aqui é de cimento aí cresce alga aí reflete a luz verde, né? tanto que é a mesma água que está aqui é a água que está aqui, ó então, dá pra ver que a água está transparentezinha é só reflexo da luz, né? bem, outra coisa muito importante é utilizar mídias biológicas de qualidade, né? esse filtro não é um filtro muito bom, tá? eu não gosto, particularmente, a empresa que fabrica é uma empresa muito indônia, bacana só que eu acho que tem outros filtros com qualidade muito melhor inclusive, nós somos fabricantes de filtro, né? então eu não gosto da mídia biológica de plástico, né? da Biobol que é utilizada nesse filtro aqui eu não acho que ela tem uma eficiência bacana por isso que eu não gosto questão de retrolavagem e tudo mais esse filtro aqui, se eu não me engano, é da Sarlo é muito bom, tá? mas a questão de biologia dele eu já sou contra beleza? então, nesse vídeo, o que é legal vocês saberem? é possível arrumar tudo só com manejo e jeito correto de instalação, tá? fica de olho na ração que você usa fica de olho se seus equipamentos estão bem instalados fica de olho na parte de instalação hidráulica pra você não matar a sua biologia e ter um filtro de qualidade beleza, gente? então se inscreve no nosso canal segue a gente no Instagram temos vídeos novos todos os dias de instalação em todos os países do planeta e é isso aí até mais! e aí e aí e aí Tchau.